Música Ganato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional Estou agora aqui com o Godofedo Pepe, atleta do UFC, todo mundo já conhece E ele sempre vem prestigiar os nossos eventos aqui E também acompanhar o trabalho dos seus atletas da Pepe Isso mesmo, não tem como a gente ficar de fora de um evento desse nível Campeonato Pan-Americano da CBLP Está vindo com tudo, todos os anos destacando atletas de nível máximo no nosso Jiu-Jitsu Cearense Pepe, a galera que está te vendo aqui, que quer treinar o seu pessoal As academias que você, não sei se você está dando aula Mas que os seus professores dão aula, onde é que fica? Bom, eu dou aula sim, dou aula Eu amo essa profissão também, de dar aula Eu dou aula na Academia Redzone, rua Professor Costa Mendes, 1609, Altos Fortaleza, se você quiser ter um bom treino, um treino diferenciado de Jiu-Jitsu Procura lá a gente que vai ter um treino daqueles E eu recomendo, hein? Pepe, meu amigo, do UFC, não é mole não Pepe, quer agradecer ao patrocinador, cara? Se tem alguém que está te apoiando? Cara, agradecer ao meu patrocinador Cozinha Saudável, Academia Hype e Academia Redzone Falou então, cara, obrigado por ter vindo mais uma vez Como é que está a tua equipe lá, galera, Altada aí? Cara, minha equipe, eu já tive vários campeões hoje para o Americano, graças a Deus Jiu-Jitsu da equipe está evoluindo de zero a mil aí, rapidinho Eu pergunto na minha cabeça agora Cara, você é um cara que sempre lutou Quando você olha, moleque, não dá uma vontade Você agora não pode, eu sei que você Não pode se arriscar Mas não dá uma vontade de você chegar no tatame, fazer uma brincadeira? Pô, eu estava falando isso agora, Jesus Estava falando isso para o meu brother ali Que a minha vontade de lutar, meu irmão, eu vejo Pô, chega a me coçar para lutar, velho Aqui na tua época, né? Apesar de você não é muito velho Mas não tinha cinturão, não tinha tanta premiação em dinheiro no Jiu-Jitsu O Jiu-Jitsu cresceu bastante Graças também ao trabalho de vocês Que foram lá para fora Lutaram UFC, botaram a cara para bater Ganham, entendeu? É uma coisa difícil para caramba me enganar no mundo E cresceu o Jiu-Jitsu, né? E hoje tem uma premiação boa Aqui no Ceará, então, que é sua terra Não tinha tanto evento grande aqui assim Isso, não tinha evento Na minha época eram mais difíceis eventos E premiações como essa E a organização também, que está de parabéns Então, Pepe, obrigado aí, cara Paulo Jesus, Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu Profissional Aqui no Ginásio Paulo Sarazate, Fortaleza, Ceará